No último episódio o Criciúma voltou a vencer, aprontou pra cima do líder Corinthians na Neoquímica Arena, 1x0 num jogo que foi muito tenso. E depois conseguimos vencer o Fluminense em mais um jogo bem tenso, inclusive em que o Criciúma não jogou muito bem. Nossas esperanças foram renovadas e ainda a gente acredita no sonho do título da Série A. Quem acredita, comenta aí, porque esse é o último episódio no Criciúma. Hoje é a nossa despedida, então é um episódio especial. Estamos ali com 63, a gente quer chegar no Corinthians que tem 69. E bom, rapaziada, olha só, a gente terminou o último vídeo aqui contra o Fluminense. Eu simulei esses dois jogos aqui pela seleção brasileira porque são amistosos e a gente tá nessa reta final de Brasileirão. Não queria que atrapalhasse o nosso momento, então a gente simulou, o Brasil empatou com a Holanda e venceu a Espanha e aqui o Lucas fez um gol. Agora o foco total é no Brasileirão. Vamos pegar o Palmeiras e, rapaz, que notícia boa, setinha pra cima e brilhando. Isso quer dizer que o Lucas tá evoluindo, tá? Então, assim, pode nos ajudar nessa reta final. Do lado do Palmeiras, os caras têm o Hendrik, que tem 82. O Lucas passou ele com 83, inclusive. Tem ali o Gabriel Menino com 81. Bom, o time do Palmeiras é forte, né? Vocês estão ligados. E o nosso Tenkat, novamente, inventou na ponta esquerda. Mas tudo bem, vamos torcer pra dar certo. O segundo turno do Criciúma foi bem fraco. Isso atrapalhou o Lucas. Ainda assim, ele é o artilheiro do Brasileirão com 15 gols. Eu pensei que eu tinha perdido o posto de artilheiro. Ainda tô aqui na briga, então. E na assistência, a gente tem aqui o Arangues e o Pituca, os dois com 11. É, vamos lá, rapaziada. Episódio de despedida do Criciúma. A gente sonha com o título ainda, é muito difícil. De qualquer forma, como eu falei, nossa carreira aqui, mano, foi sensacional, tá? Como eu falei aí durante os vídeos. Já vem a marcação aqui, tabela. Meio estranha a tabela, mas deu certo. Calma. Agora deu uma liberdade pra gente. Ele vai carregando. Vem o cruzamento. Olha o Viseu fechando. Vai, chuta. Bateu. Gol. 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 Bora. É o João Carlos. Fala dele, Lucas. Eu critico o cara, né? Mas aí ele vai lá e me responde. É assim que eu gosto mesmo. Deram liberdade pra quem? Pro Lucas. E aí o cruzamento saiu muito bom. O Viseu quase consegue ganhar na cabeça. E aí um golaço ali do nosso 21. Que bateu de primeira. Pra mim, Kleber, pela imagem, gol legal. Boa, boa bola, boa bola. Os caras estão descontidos se foi gol legal ou não. Tá maluco. Escapamos. Foi falta, não foi? Não consegui mexer, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mano, não deu. O Everton saiu rápido, né? É que a bola foi forte. A gente não conseguiu ter o domínio dela. Ela meio que pegou na gente. Foi pra frente aí. Ficou com o goleiro. O Palmeiras tá nervoso aí no jogo. Criciúma fazendo boa partida até agora. Os caras tão errando demais, ó. Ó o Viseu. Já toca. Tava fechando ali marcação no meio. Lançamento pro Viseu. Será que ele consegue ganhar? Ele vai atrás dela. Que isso? De novo, mano? Não é possível. A bola vem na gente. A gente fica sem o domínio dela. Na cara do gol. Ele bota na frente. Rafael Veiga. Ih, Hendrik. Hendrik, Hendrik. O goleiro bota por cima. Golaço. E aí o azar, né? Que a bola espirra na gente ali na frente. A gente não consegue ter o domínio dela pela segunda vez. E no contra-ataque o Hendrik tem um lance genial, mano. O lançamento foi primoroso. Ele domina bem. O goleiro sai rápido, mas ele, mano, meteu uma cavadinha com uma qualidade absurda. De novo, a gente vai apertar quase que a gente rouba essa bola, mas não é possível que a gente não vai conseguir roubar uma bola dessa. Os caras tão errando direto ali. O Jingo olhou pra área. Ó o Hendrik, tá jogando muita bola. Tira daí, cara. Tira daí! Meu Deus do céu. É o Criciúma tentando. Tá valendo tudo isso aí, hein? O Juiz não marcou falta. Segue o jogo. E a bola ficou com eles. Ficou com eles de novo. Eles perderam a posse e recuperaram. Arrumou, prendeu, segurou. Mano, não só... Boa. Vai. Boa bola. Envolveu. Esse costume pra dentro. Tira. Tira. Vamos, vamos, vamos. Pega a bola. Pega não. Comemora, 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 comemora. Ele faz. Ele faz. Ele faz. E aí, também valeu a tabela com o Viseu. O Viseu tocou bem, te domina, escapa da marcação. E quase que o goleiro consegue salvar. Quase, quase, quase. Saiu rápido demais o Everton. Mas na saída, o LC8 faz. E bota o Palmeiras na frente. Palmeiras já vindo de novo. Os caras melhoraram bastante no segundo tempo. Xingou bem, foi pro fundo. Lá, cruza. Vai pro cruzamento. Procuraram o Hendrik ali, hein? Vem bola na área. Veiga. Quase, quase, quase. Palmeiras vai tentando. Olha o Flaco. Bateu bonito. Pega firme o goleiro. A gente tem que segurar essa bola, velho. Palmeiras vindo, tabelando bonito. Isso, deixa. Não foi falta. Não foi falta, juiz. Falta pra eles, hein? Ai, ai, ai. Meu, passa pra todo mundo isso. Deixa isso aí. Cara, depois que a gente fez o gol, só deu Palmeiras. Impressionante. O Criciúma não consegue encostar na bola. Vai lá, Trauco. Vamos aqui. Cuidado pra não fazer falta. Eles tentam achar um espaço pra fazer o passe. Tem muita gente aqui atrás do Criciúma também. Marcando a bola assim onde ele tá. Só pra você ter uma ideia. Vem o cruzamento. Ai, ai, ai. É, segurar. Faltam cinco minutos. Poderia ter tocado a bola, né? Lançou lá. Deu certo, não. Kaiser. Vamos que eles tão meio... O que eu falei? Eles tão errando o jogo inteiro, velho. Vamos em cima que eles vão errar. Ele marca. E mais uma bobeira defensiva do Palmeiras. Vamos, Criciúma. O lançamento despretencioso. Aí eu falei, mano, vamos em cima. Vai dar ruim. Olha só, o Everton caiu na hora do chute. Eu também não quis brincar. Dominei, já chutei. Pra gente matar o jogo de uma vez, né? Falta ali pouquinho pra acabar, mas... Sei lá. Tudo pode acontecer. O jogo é traiçoeiro. E o Everton... Que bobeira do Everton, hein? Olha o Fláculo Lopes. Que isso, mano? Acabou. Três pontinhos na nossa conta. Que isso. O jogo não foi fácil, não, mano. O Palmeiras jogou bem. O Corinthians empatou. O Flamengo venceu. O Corinthians chega a 70 pontos. O Flamengo vai pra 69. E o Criciúma, 66. Que isso, mano? Agora a gente tem que torcer pros caras tropeçarem. Não resta mais nada. A gente já tinha que torcer, né? Antes, né? Mas agora mais do que nunca. Porque faltam só dois jogos. E olha esse jogo agora. Criciúma e Flamengo. A gente não tá mais com a seta pra cima, mas continuamos brilhando, o que é ótimo, tá? Vamos brilhar, então, pra cima do Flamengo. Assim, eu espero eu e os caras que vêm aí com o Luiz Araújo, o Gabigol, Everton Cebolinha. Enfim, o time do Flamengo é uma seleção. Cês tão ligado. E o Tenkat, como sempre, inventando. Porque o Eder tá bem. Mas ele vai botar o Eduardo. Muito obrigado, Tenkat. Muito obrigado. Vamos lá pro impossível. É vencer o Flamengo pra gente chegar a 69 pontos. E torcer pro Corinthians perder. Não resta outra alternativa pra gente. O problema do... Mesmo que a gente vença o Flamengo, a gente vai ficar com menos saldo de gol que eles, tá? E vitórias também. Então, a gente teria ainda que torcer pro Flamengo tropeçar na última rodada. Além de torcer pro Corinthians tropeçar nessa rodada e na próxima. É missão impossível. Mas a gente não vai desistir. E vamos lá, hein? Solzinho bonito no estádio do Criciúma. O Gabigol vindo, Flamengo tocando, Cebolinha. Vamos lá, hein? Já deu um tapa de 3-0. Que bolão, velho. Ganhou o Duortis. Ai, aí o passe ficou completamente errado. Boa roubada, boa roubada. A gente toca lá na ponta. Quero passar o lateral. Ele parou. Por que você parou, meu filho? Agora, vamos fazer pressão aqui em cima, hein? O Flamengo saiu bem. Boa bola. Chegou aqui, ele ajeitou. Mas ajeitou pra quem, né? Pra ninguém. Marcação aqui. A gente tem que dar uma girada. Saiu bem, Criciúma, agora, hein? Marcação, pressão do Flamengo. Aí perdeu a bola de novo. Recuperou a bola. É uma briga pela bola insana. E vem agora com o Viseu. Pode rolar a lei do ex? Não. Olha só. A gente cafungando aqui. O Vitor Hugo não deu. Dá, né, Criciúma. Mano, o jogo é um perde-ganha de posse de bola terrível. Ó. Só foi eu falar. Eu nem pedi essa bola. O cara deu um passo nada a ver. E agora o Criciúma recupera. Conseguimos escapar, não sei como. A gente vai levando aqui. Boa. Mais uma bola pra frente. Trax chega. Escanteio, não. Não deixa sair, mano. Que jogo feio. Horroroso. Tá sobrando força física. E tá faltando técnica. Claudinho perdeu a bola, né? Ficou segurando a bola. E agora? Gabigol. Gabigol. Gabigol vai pra cima. Boa. Cara, que isso? Que passe foi esse, maluco? Meu Deus do céu, mano. Tá maluco. Ele me deu um passo ali. Primeiro que a câmera tava ruim pra mim. Mas ele me deu um passo na fogueira. Foi sacanagem. Olha isso. Vitor Hugo na bola. Vem o cruzamento. Tira. Tentei afastar. O juiz não acabou, mano. Não é possível. Não é possível. Caramba, ele ainda achou uma falta pro Flamengo impressionante. Parece que o juiz quer que saia gol nesse final de primeiro tempo. Porque ele não deu acréscimo. Já poderia ter acabado naquela bola que eu desviei. E olha só. Agora falta pros caras. Finalmente. Finalmente, seu juiz. Flamengo já vem no segundo tempo. Falta lá no Luiz Araújo. O Eric Pulgar vai na bola. Vai sobrar com a Ayrton Lucas. Vai lá alguém. Fechar o espaço do cara. Isso. Não. A rasca entrou. A gente ia passando pelo Alain. Ele deu sorte ali. Mano, o juiz marca a falta pro Flamengo o tempo todo. Tudo bem que foi falta. Mais uma chance de bola na área. Lá vem o Alain. Faz o cruzamento. Nossa. Viseu. Foi bem agora o Viseu. Na conta de débito da arbitragem. O Eder entrou. Finalmente. Aí já tocou errado. Calma. A gente ajeitou no Eder. Cruzamento. Viseu. Quase. O Viseu tá louco pra aprontar. Lei do Ace. Ele quer fazer. Viseu. Toca no meio. Vai levando o Eder. Perdendo o corpo com o Pulgar. E agora, hein? Tenta partir pro campo de ataque. Contra-ataque mortal talvez o Flamengo. Os caras vão tabelando bem demais. Gabigol. Bateu. Travado. Vai sobrar ainda. Mano, que tanta gente do Flamengo aqui na frente. O Flamengo vai tocando bem demais a bola. Roubei. Bora. Será que rola um contra-ataque? Bem na frente, hein? Ó o Bolazê. Vamos ver se ele é pronta. Tocou de lado. A bola vai pro outro lado agora. Por que que não dominou a bola, mano? Ó o Lucas viseu. Lucas. Bateu pro crocantinho, mano. Viseu tinha dado uma falta pra gente ali. Cobrei rápido. Mas não funcionou. Foi aí, ó. Acabamos do primeiro. Lá na ponta. Tem dois em cima. A gente consegue fazer o passe. Eder. Toca no Lucas. Agora ele vai. Vai bater no cantinho. Golaço. 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 O homem resolve. Tá difícil. Ele resolve. O Criciúma faz num jogo que a gente tava muito mal. O Criciúma não tá jogando nada. Nada, nada. O Éder entrou, né? Deveria ter sido titular. Deu um bom passe. E aí a gente conseguiu ter aquele tempo pra dominar, ajeitar o corpo e tirar do goleiro. Finalmente. Criciúma sonhando com o título. 1x0 pra cima do Flamengo. Cebolinha. Toca pro Arrasca. Bateu os Gonçalves. Segurou. Tocou atrás. Os caras vão tentando chegar. Olha o chute. Nossa Senhora. Boa bola. Devolvemos bem. Kaiser. Boa jogada do Kaiser. Tem cruzamento pro Lucas. Combinei mal. Ficamos com a bola ainda. Bola foi boa. Dá pra bater de esquerda. Por que que eu não chutei, velho? Por que que eu não chutei? Quis dar mais um drible e acabei perdendo a bola. Vai acabar. É mais um a zero na estica, mas entregando os três pontos. O Flamengo fica desesperado, né? Porque a situação do Flamengo de título era melhor que a do Criciúma. Agora a gente embaçou tudo pra eles também. Se o Corinthians mesmo venceu, aí já era. E o Corinthians venceu, cara. Não é que o Corinthians venceu? A gente estragou o sonho do Flamengo e o nosso sonho de título acabou. Porque só tem mais uma partida. Corinthians, campeão do Brasileirão aqui. Não teve jeito. A gente lutou até o final. Mas o segundo turno do Criciúma foi muito, foi muito fraco. 69, 69. E o Corinthians com 73. Ali, ó. Título da liga fora de alcance. É, gente. Não teve jeito. Mas vamos para a nossa despedida. O último jogo, então, com a camisa do Criciúma. Brilhando ainda e com o setinho ali quase toda pra cima. Ele botou o melhor ataque possível na última rodada. Agora que a gente não tem mais chance de título. Uma... Mano, uma aplausa aí pro nosso... Bora aplaudir o nosso grande treinador Tenkat. Que fez uma temporada aqui boa. Mas o segundo turno, ele simplesmente destruiu o Criciúma. Então bora pegar o Santos. Nossa despedida de fato aqui. E olha o Santos já vindo aí. Vai meu goleirão pra fã na trave. Na trave. O Santos ainda com a bola. Que isso. Quase que a gente tomou com sete minutos. Ó o Candelo. Deu um tapa pro Viseu. Que bola pro Viseu. Tá me pedindo. Ó o Criciúma vindo. Vem o Lucas. O chute. Que bomba. Golaço. Pra se despedir do Criciúma com chave de ouro. Que bomba, mano. Que bomba do camisa 8 LC8. Caramba, que chutaço. Que chutaço. O Candelo tocou bem. Ele recebe com muito espaço. O Santos marcou muito mal. E aí, filha. Dar espaço pra ele é a coisa mais perigosa do futebol. Não tem jeito. Olha só como ele domina. Não vem ninguém. Soltou o pé. Forte. Uma bomba. Absurda. Ó o Lucas. Faz ali a parada. Já toca no Viseu. Toca que foi errado. O Viseu até se posicionou bem. Eu toquei errado. Boa. Criciúma também marca bem. Agora eu toquei atrás. Não sei se eu consegui acompanhar a jogada. Tamo indo. Gol, bola. A gente consegue ganhar. Lá vem ele de novo. Deram espaço. Ele vai soltar o pé. Olha que boa. Agora não teve direção, né? Cuidado, cuidado. Olha a chance do Santos. O Santos bateu um gol. Gol. Gol deles. Juliano bateu a bola. Foi meio que na dividida, eu acho. Gol do Santos. O Santos empata no finalzinho, velho. Deixa eu ver aqui. Ele dominou. É, desviou a nossa zagueira. Se ficar ensaiando a jogada, ele acaba o jogo. Dá logo uma paulada pro gol. Candelo. Desenvolveu pra ele. Escapou. Vem de esquerda. Pegou o goleiro. Cara, ia ser mais um golaço. E é o último lance do jogo. Bola pra ele. A gente consegue. Vai pro chute. Colocado. Passou pertinho. Acaba o jogo. Despedida. Do LC8 do Criciúma. Último jogo dele por aqui. Uma temporada pra lado especial. Pra ele, Criciúma. Campeão da Copa do Brasil. Terceiro lugar, talvez. Ou segundo no Brasileirão. E aí pro Lucas. Também campeão da Copa do Mundo. Ídolo do Criciúma. Campanha muito boa no Brasileirão. E a torcida reconhece e aplaude. E tá aí o homem, hein. Se despedindo. É hora do adeus mesmo. Sai ovacionado do seu último jogo. Pelo Tigre. E o Flamengo venceu o Fortaleza. Deixa eu ver o Corinthians. Cadê o Corinthians? O Corinthians também venceu o seu jogo. Então, acabou que o Flamengo recuperou a segunda posição. Já tava a segunda real, né. Mas ele ficou com pontos de vantagem do terceiro, que foi o Criciúma. E o Corinthians, 76. Campeão. Flamengo, 72. O Flamengo, 72. Criciúma, 70. O Botafogo, 63. Esse foi o G4 do Campeonato Brasileiro. Vamos ver quem caiu. Fortaleza, Ituano, Goiás e Havaí. Terminamos a temporada com 52 jogos e 37 gols marcados. Além de 4 assistentes. Então, números incríveis. Números incríveis. Sem contar a Copa do Mundo, que não tá também contando por aqui. Porque aqui só conta o resultado ali pelos clubes. E na Copa do Mundo, a gente marcou gol pra caramba. Então, assim, cara. Foi uma temporada realmente linda do filósofo Lucas Cordeiro. Vamos lá. Seleção do Campeonato anunciada. Candelo na seleção. E ele não jogava nada mais no segundo turno. Não é mesmo, Tenkat? Pois é, né. Olha aí. O cara na seleção, velho. Lucas Cordeiro. O Wellington também no Criciúma. Claudinho e o Trauco. Que também tava no banco nessa reta final. Não entendi. Cássio, Lucas Halter, Bruno Fux, Martinelli, Paulinho e Patrick de Paula. Agora, interessante. Não teve um jogador do Corinthians que foi o campeão. Além do Cássio. Isso quer dizer que o Cássio levou o Corinthians nas costas? E aí, saiu também o prêmio de melhor do mundo. E Mbappé leva a bola de ouro. Em segundo lugar, ficou o De Bruyne. E terceiro aí, o Oblak, goleiro do Atlético de Madrid. E bom, a gente finalizou como artilheiro do Brasileirão isolado. 19 gols. O segundo foi o Maurício com 14. E olha, o melhor jogador do Brasileirão foi o Cássio. Então, o Cássio realmente carregou o Corinthians. O Lucas foi artilheiro. O Aranguiz foi o líder de assistências. E o Oliveira, técnico do Corinthians, foi o melhor treinador aí da temporada do Brasileirão. Eu pensava que a gente ia levar o prêmio de melhor jogador. Só pra você ter uma ideia, o que o Cássio fez não tá escrito. Copa do Brasil, então. Lembrando a todos aqui, foi belíssimo, né? Lucas artilheiro, o Criciúma aí sendo campeão em cima do Grêmio com 5x1. Foi histórico. E agora, vamos ver a Libertadores. Quem levou foi o Inter. O Internacional foi campeão 2x0 em cima do Defensa e Justiça. E o artilheiro foi o Vidal, com 6 gols junto com outros jogadores. Na assistência, Matheus Gonçalves aí com 4. E o prêmio de melhor jogador da América do Sul foi pro Alfonso Treza. Eu pensei que a gente poderia levar, beliscar alguma coisa, mas a campanha do Criciúma na Libertadores foi bem fraca, né? Mas como a gente ganhou a Copa do Mundo, eu pensei que a gente poderia beliscar isso aqui. Ó, o Thomas Coelho ficou em segundo. E em terceiro, o Jorge Rengifo. E bom, mais uma temporada finalizada. Nossa segunda, não. Terceira já temporada nesse rumo. Começamos com o Paysandu. Tivemos uma segunda temporada no Criciúma. Terceira temporada no Criciúma. E agora, vamos para novas aventuras. Só vou deixar um spoiler. Não quer dizer que a gente vá pra esse time, mas acabou de aparecer essa proposta. Vejo vocês no próximo vídeo.